Propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antioxidantes. Olá, meu nome é Naísa Lima, sou terapeuta holística. Hoje eu quero trazer para vocês os benefícios do clove, o óleo essencial de cravo. Esse óleo é sensacional pelos seus efeitos antibacterianos também. Ele é um analgésico perfeito para quem está com dor de dente, ele é maravilhoso, gente. Coloque uma gás ou um algodão e coloque umas gotinhas do clove e coloque em cima do dente que está doendo e você vai ver como ele anestesia, ele tira a dor instantânea, é muito bom. Olha, outra coisa que eu gosto muito desse óleo de cravo, eu gosto de utilizar ele em chá, né? É muito importante porque ele ajuda a desinflamar, te dá aquela sensação gostosa, de alívio mesmo. Parece que ele dá uma anestesiada, né? Na boca. Ajuda a fazer gargarejo também, se tiver com a garganta doendo. Uma gotinha dele é o suficiente, com um pouquinho de água morna, você vai ver o efeito disso. Além de dar aquele hábito, aquele gosto delicioso. Eu tenho uma experiência com um sobrinho meu, ele gosta muito de utilizar como ele está com dor nas costas. Ele dilui um pouquinho e passa nas costas onde está doendo e realmente ele sente um bem-estar imediato. Então o clove, ele é muito bom porque ele também é antifúngico, tá? Além dele trabalhar as defesas imunológicas, tá? E combater as infecções, ele é perfeito para auxiliar também em doenças dentárias e bucais. Então a gente precisa estar utilizando um óleo que é barato, tem um efeito magnífico, tá? Eu gosto de utilizar em chás também, principalmente nesse tempo frio, você pode estar utilizando. Também eu gosto de utilizar, quando eu vou cozinhar a maçã no vapor, eu gosto de colocar uma gotinha deste óleo na maçã. Se tiver algum fungo, alguma coisa, ele vai auxiliar também. Além de dar aquele sabor delicioso na maçã, é muito gostoso. E o seu chá, fica aromático, gostoso, sensacional, porque ele também aquece o nosso corpo. Muito bom, gostaram? Então não deixe de consumir nosso óleo clove do Terra. E utilize também o chá do cravo, ele é muito importante. Pode estar utilizando com a maçã, com o abacaxi, tá? Coloque ali uns dois, três cravos para dar aquele sabor delicioso e você vai se beneficiar muito. Então se gostaram da dica, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar com os seus amigos, porque nós estamos sempre trazendo uma novidade para você. Quem não investe na saúde, há de gastar com a doença. Estete, saúde sempre. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.